Bom dia a todos, na manhã desta quinta-feira, daqui a pouco a partir das nove horas, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de comemoração ao dia do Exército e de imposição da comenda da Ordem do Mérito Militar no quartel general do Exército aqui em Brasília. Às onze e meia da manhã, a presidenta Dilma recebe a vice-presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, aqui no Palácio do Planalto. À tarde, também aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma dá posse ao novo ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que assume a pasta no lugar de Vinícius Lages. Depois, o último compromisso da presidenta Dilma é uma reunião marcada com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, aqui no Palácio do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto.